Não tenho mais nada pra te dar Vai estar perto da fé Mas não vai encontrar a mulher que te amou com todo o seu coração A única coisa que vai encontrar Será a mãe dos seus filhos Porque sua esposa, Oswaldo A sua esposa Você matou com sua traição Não tenho mais nada pra te dar A única coisa que vai encontrar Será a mãe dos seus filhos Porque sua esposa, Oswaldo A sua esposa Você matou com sua traição Vale a pena ver de novo Oferecimento Crefisa Pagando 30 reais por mês Você já sai com dinheiro Venha Não tenho mais nada pra te dar Vai estar perto da fé Mas não vai encontrar a mulher que te amou com todo o seu coração A única coisa que vai encontrar Será a mãe dos seus filhos Porque sua esposa, Oswaldo A sua esposa Você matou com sua traição Música 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 Tchau